É calor e chuva, né? Dai, eu prefiro chuva ainda, cara Chuva ainda fica fresca ainda Tô namorando solteiro Sem vergonha mesmo Namorando solteiro Se vacilar eu beijo o namorando solteiro Com meu amor no corpo E o coração no cheiro Tô namorando solteiro Sem vergonha mesmo Namorando solteiro Se vacilar eu beijo o namorando solteiro Com meu amor no corpo E o coração no cheiro Se inscreva no canal.